Meu Deus, são muitas, eu não vou conseguir ver isso aí, calma, toma, toma, galera, não dá, toma, toma, toma. Mano, se eu conseguir derrotar todos, eu salvo Paulo, esse bicho não morre, venham, venham para a morte, não vai dar, calma. Só falta você, você é o chefe, sua realidade é completamente estranha, toma, 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 meu Deus do céu, esse bicho é muito estranho, nossa, toma muito estranho. Tá, agora eu vou combatei, ela conseguiu uma manchada de ferro e uma multichave. Tá, pelo que eu sei, só basta eu jogar ela aqui, que aí, a festa vai acontecer. É, galera, eu acho que tá, eu acho que tá, que porra é... Nossa senhora, eu acho que eu apaguei, ok. Onde eu tô? Tá, bom. Eu não sei onde eu tô, mas... Bom, pessoal, como vocês sabem, né, eu tive que explodir aqui do lugar, eu coloquei a mão de chave lá. Não sei se eu tô na minha realidade, eu acredito que não. Tá, mas... Nossa senhora... Tá. Bom, o momento é o principal de qualquer coisa, é pegar madeira. E aparentemente, eu tô sem nada, só tô com umas moedas. Moeda de cobre, moeda de ouro, moeda de diamante e moeda de cristal. Tá. Bom, vamos pegar madeira, que é o básico de qualquer coisa, né. Tô com muita dor, cara. Muita dor mesmo. Se eu tivesse tomado o dano, o dano ainda tivesse comigo, tá ligado? Antes da morte. Tá, tá de boa, tá de boa. Dá pra comentar. Bom, eu não sei, realmente não sei onde eu tô, mas... Eu vou tentar recomeçar tudo. Se aqui é mesmo uma realidade próxima, ou talvez até... Na realidade de Paulo ou de 3, de Paulo ou de 2. E vou tentar voltar pra vila. Eu acredito que eu não sei onde ela fica. Mas eu vou tentar voltar pra ela, galera. Bom, primeiramente, o que que eu quero fazer? Eu vou terminar de pegar madeira, né. Vou explorar a ilha. Eu acredito que deve ter mais coisa. Não deve ter só isso aqui. Mas vamos ver o básico, né. O básico do básico. Mas primeiramente, logicamente, né. Nós vamos ver o que temos aqui. A nossa disposição, né. De recursos dessa... Possível realidade. Ou... Novo mundo. Eu não sei se eu vou conseguir ficar. Porque eu perdi meus itens. Eu acho que eu morri. Eu acho que eu perdi na exposição. Mas não tem sentido. Eu tá com... Tendura, dourada top. E moeda de diamante. E moeda de cristal. Eu não tinha isso. Tá, não importa. Não importa. Vamos fazer as coisas, né. Vamos focar na sobrevivência. Que é o básico do básico. Que merda é essa? Stick corrompido. Ametice fortificado. E graveto. Então tá bom, né. Ó, a nossa disposição que nós podemos craftar com dois itens aqui. Nós temos restos do cristal ativo. Ativo, quer dizer, restos do cristal ativo. Tinta do cobre. Sal molhado com bactérias. Sal molhado. Anel com o poder do ametista. Alma única. Stick corrompido. Sal. Fragmento do caos. E cenoura dourada top. Tá, e vamos ver agora com a bancada. Vamos ver. Meu Deus do céu. Isso definitivamente não é a nossa realidade. Vamos ver o que temos aqui. Espalda de ametista quase corrompida. Level 2. Espalda de ametista quase corrompida. Level 1. Ok. Livro caótico. Réplica do geodo. Não sei porque isso é usado, mas tá bom. O exterminador. Tá, temos bastante coisa. Aqui temos as moedas. Então vamos ver o sistema de moedas. A base de cona é essa. E aqui é um aprimoramento dessas. Um aprimoramento dessa. E é de cristal. Cadê a de cristal? Essa daqui. Ah, meu aprimoramento. Legal. E como é que a gente consegue... Fragmento do cristal? Já tá aqui? Aqui nós temos o cristal. Nós temos a junção corrompida. A junção. O lingote corrupto. Ok. Nós temos também o martelo de flint. Lingote negro. Parte de cima do ceifador. Parte de baixo do ceifador. Livro negro. O ceifador. Esse tem que parecer bom, viu? O ceifador. Tá, ok. Beleza. Deixa eu ver se nós temos coisa... Ah, temos uma... Calça de netherite flamejante. Temos coisa diferente aqui. Tá, vamos parar de brincadeira. Vamos começar logo. Que eu acho que já já vai ficar de noite. Eu fiz sem querer. Eu juro que eu fiz sem querer essa espada. Eu não pensei. Ah, me... Tá bom, né? Vou usar. Não vou reclamar, né? Nossa, galera. Eu me sinto diferente. É como se tivesse alguma coisinha, hein? Sabe? Diferente. Caeta de madeira e espada de madeira. Tá, vambora. Vamos procurar um lugar pra minerar aqui. Aqui, ó. Tipo aqui, ó. Vou descer aqui e vou cavar aqui mesmo. Não importa muito, né? Eu já achei pedra, já. Uma. Duas. Três. Tá. Vamos se tampar aqui, né? Mentira, eu preciso enxergar. Quebrar aqui. Tá bom. Crafting table. Crafting table. Três aqui. Dois aqui. Picareta de preda. Vamos fazer um machado de preda. E uma espada de preda. Vamos dropar aqui, né? Os itens de madeira. Aí, ó. Espada de pedra. Picareta de pedra. E o machado de pedra. Então, tá bom. Bom, galera. Por enquanto, eu ainda não tenho nenhuma casa pra morar. Eu vou fazer minha casa aqui mesmo. Porque eu acho que é melhor abordar a missão, viu? Porque tem uma caverna aqui. Uma caverna subaquática. Aí. Entrei. Carvão, tá? Não tem nada de importante. Tipo, muito importante. Tá. Beleza. Bom. Acho que, ó. A gente. Ó. Vamos ver aqui. Pedaço velho do caos. A gente usa o fragmento de ametista. E ametista fortificada. Pra fazê-los. Então, tá bom. Beleza. Vambora. Vamos tentar procurar, né? Que isso é a base, né? Dos itens, né? É caótico. Não sei porque que tem a ver com cálcio. Mas que eu destruo. Tá. Não importa. O que importa é que eu esteja vivo. Nossa. Que Deus. Não tem ruim. Vamos dropar. Beleza. Bom, pessoal. Eu realmente quero sair dessa ilha. Porque é praticamente realmente uma ilha. Mas talvez eu acho que eu não saia. Acho que eu vou fazer a minha casa aqui. Se eu encontrar um lugar bem melhor, né? Bom. Bora vir pra cá. Nada. Oito minutinhos de gravação, galerita. Eu vou fazer minha casa aqui mesmo. Vou pegar um pouquinho mais de madeira. Vou fazer minha casa aqui mesmo. Vou fazer minha casa aqui mesmo. Problema. Vem cá, vagabum. Peguei. Tá. Vamos transformar então em madeira normal. Temos 51 madeira. Eu vou fazer uma casa completamente básica e pequena. É. Que é só pra passar a noite mesmo. Porque eu não tenho muito recurso não. Preciso de mais recurso. Se eu quiser fazer uma casa boa e bonita, eu preciso de mais recurso. Aí. Por enquanto, tá bom. Por enquanto, tá bom. Aí. Tá bom, pessoal. Tá bom. Tô esperando passar essa noite e eu já volto com vocês, né, pessoal? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu capotei. Pessoal. Eu acho que eu capotei, viu? Você é doido? Bom, ok, ok. Vamos seguir em frente à nossa vida aqui em Paulo World 3. Finalmente. Acabou. O caos foi destruído. Talvez não. Eu sinto ele ainda comigo. Tá? Eu sinto ele no meu corpinho. Como se ele tivesse grudado em mim. Mas eu sei que ele não tá. Eu espero. Bom. Chega de papo afiado. Vamos terminar logo esse dia. Vamos quebrar aqui nossas coisas. E vamos já atrás de mais madeira. Aproveitar que já tá de dia. Ih, eu capotei. Isso é louco. Acordei agora. Agora é meio dia, mano. Isso é louco. Vamos quebrar aqui. Bom, a gente precisa de ametista, né? Que ametista, pra quem não sabe, pessoal, é a base aqui do mod. É a basezona. Não é nem mod, né? É coisa dessa realidade. Mas é a ametista. É a coisa base. Tá? Daqui é a coisa base. Da onde que me sobrou essa... Porra. Deixa eu até pegar mais. 35, né? Não precisa gente pra uma reforma, não. Quero deixar pelo menos na minha casa morável, né? É, agora tá bom, pessoal. Vamos voltar aqui pro cotoquinho. Aí, agora vamos fazer aqui umas madeiras. E com essas madeiras eu posso fazer uma full box aqui. Pegar a madeira, dois, três. Três. E aí, pessoal. Agora, pelo menos, minha casa tá mais morável. Aí, ó, galera. Agora minha casa tá morável. Aí, pessoal. Agora sim. Agora dá pra morar nessa casa. É uma mini casa, mas por enquanto vai servir. Isso é pra algo básico mesmo, por enquanto. Por enquanto, só pro básico mesmo. Só o basicão já ajuda. Tá. Vamos aguardar aqui nosso dinheiro. Vamos guardando nossos itens também. Isso aqui vem pra cá. É isso, cara. É, pessoal. Temos o basicão, né? É, já dá pra começar uma nova vida. Bom, pessoal. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou continuar jogando aqui nesse novo mundo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Ai. Nossa. Que dor, né? No. Tá. Deu no coração, mas tudo bem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.